O que você quer ser quando crescer? Médica. É? Que tipo de médica? Cirurgia e a normal. É? Muito legal. Você quer cuidar dos pacientes? Sim. Quais pacientes? Todos. Parabéns. Você gosta? É o que? O que você falou, garoto? Quero ver sangue. Sangue? Gente, olha essa menina muito corajosa. Se preparando para ir para o balé e pensando no futuro. Parabéns, viu? Olha o outro aqui, só observando. Olá, como vai, meu bem? Meu benzinho, vamos levar uma no balé, vamos? Então, tá bom. Bora lá. Registrado. E eu te amo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.